6 meses após a morte de MR Catra, Silvia Catra, a viúva do cantor, diz que ainda chora de saudade do marido. Em um bate-papo com os seguidores nos stories do Instagram, ela revela que não se imagina vivendo um romance com outro homem e que jamais se casará novamente, meu marido foi muito presente na minha vida. Quando eu o conheci, eu tinha 17 anos, muito tempo com uma pessoa. Não tenho condições de arrumar alguém. Muito estranho. Muito tempo você convivendo com a pessoa e, de repente, do nada, casei com outro marido, isso não existe. Minha família é cheia de moças, já tenho até netos. Não, não penso nisso, respondeu ela. Em outra resposta, Silva falou das outras duas mulheres do funkeiro, que outras esposas, quando o meu marido ficou doente, todo mundo meteu o pé. Acabou aquela fábrica de ilusão de todo mundo dizer que era mulher do Catra. Todo mundo queria ser mulher do Catra enquanto ele estava bem. Podia entrar nas baladinhas de graça, beber, desfrutar dos melhores hotéis. Depois que Catra ficou doente, foi diagnosticado com câncer, ninguém queria saber mais não, desabafou. Sílvia, que vive postando homenagens ao funkeiro nas redes sociais, vive com 12, dos 32 filhos do artista, mais genros, noras e netos. Catra teve 28 filhos de sangue e 4 adotivos, não era, fiel. Fiz um papel de mulher. Independente do que ele fazia, eu amava ele. E quando a gente ama, a gente cuida. Eu também tenho certeza que eu era o amor da vida dele, mesmo ele tendo essas mulheradas todas, enfatiza. Catra morreu aos 49 anos no dia 9 de setembro do ano passado, vítima de um câncer de um câncer no estômago. Catra e Silva ficaram juntos há mais de 20 anos. Foto, reprodução, Instagram e M.I.R. Catra reunia os filhos em casa de Praia no Natal para churrasco. Foto, reprodução, Instagram. Catra em um dos últimos registros com a mulher. Silvia, foto, reprodução, Instagram. Transcrição e Instagram. Tchau, tchau.